Música Pô cara, a primeira vez que eu reparei assim na arte de rua, que eu me lembro exatamente como foi Foi uma frase do Black que eu vi lá perto de casa, num colégio abandonado assim que tava escrito Suécia fecha prisões, Brasil fecha escolas Mas eu sempre reparei em grafite assim, porque quem anda sempre repara, porque a cidade tá cheia, então não tem como você não reparar Eu comecei a fazer adesivo logo quando eu comecei a me interessar também pelo grafite Como foi no meio da pandemia, eu comecei a reparar quem era cada um, consegui ler mais os nomes Como foi na pandemia, eu não podia sair de casa, eu consumia muito conteúdo na internet Então logo nisso eu já vi a alternativa dos adesivos, vi que era uma forma mais fácil, mais discreta Eu podia fazer a minha arte com calma, porque como eu tava começando eu não tinha a mesma habilidade Então foi assim, eu comecei a fazer e queria botar a arte na rua Como eu vejo o adesivo como uma vertente do grafite, pra mim é o mesmo pensamento do grafite Você expandir sua arte, eu vejo também como uma parada pra você reivindicar o seu direito à cidade Porque quando você cola o seu adesivo, quando você faz seu grafite, tu joga teu nome ali Você tá mostrando que, pô, a cidade também é nossa Além de ser uma parada assim, mais discreta, que eu posso fazer mais fácil Também podia explorar outras áreas, como placa, sinal, pó, esticano Que podia fazer mais e mais fácil Os primeiros adesivos que eu vi assim, que me chamou a atenção Teve dois que eu lembro mais Do Mag, do Prebido de Jogar Lixo, na Floresta da Tijuca Só que como foi na Floresta da Tijuca, Prebido de Jogar Lixo, eu achei que era alguma parada do parque Depois que eu fui me ligar, que eu tava vindo na rua também, me liguei qual que era a parada E do Raf, lá no Meyer, que eu sempre lia as frases dele Voto nulo, seu amor dói, imagina a fome E isso, pô, me inspirou a fazer também Foi uma das primeiras assim, que eu vi que me chamou a atenção nos estilos Pô, quem me inspirou, além desses que eu vi primeiro, do Prebido de Jogar Lixo, do Raf Alguns que me inspiraram são referências até hoje Como o Cast, o Will, que a nossa forma de produção é parecida Então a gente troca muita ideia Então essas são algumas das minhas inspirações e referências pra eu estar fazendo a parada aí Hoje a minha produção, a maior parte dela é no extenso Que eu acho que é uma forma fácil, que eu gosto da estética Aquela estética, às vezes quando fica mais suja assim, eu gosto também Mas eu faço de várias formas Também faço no freehand, serigrafia eu faço também Não gosto muito não, porque eu acho que dá muito trabalho, mas eu faço também E futuramente quero fazer também de gráfica Várias formas que eu consegui explorar É isso aí, vamos pra cima Pô, a mensagem que a minha arte passa Eu acho que não tem uma parada assim muito definida Eu acho que, como eu vejo como a mesma parada do grafite Eu acho que só pode ter a mesma interpretação De estar meu nome ali E é aquilo da repetição E é isso Não tem uma mensagem muito definida Como a pessoa quiser interpretar É isso Eu acho que não tem uma mensagem muito definida